Vamos começar a falar também do Dia Internacional da Mulher. E olha, agora o Balanço Geral vai falar sobre a força e o trabalho das profissionais que garantem a segurança e o bem-estar de toda a nossa população. E ao vivo, o Rodrigo Pagliani está com a comandante Ana Carolina Oliveira Silva no Corpo de Bombeiros em Ribeirão Preto. Já vou direto lá com o Rodrigão. Pagliani, boa tarde, sempre muito bem-vindo aqui no nosso Balanço Geral. Olha, a comandante é quem lidera todos os homens do Corpo de Bombeiros de Ribeirão Preto. É isso, Pagliani? Boa tarde. Verdade, Valentim. Uma boa tarde para você que está em casa aí, todo mundo que está acompanhando a gente. O Highlight ligado, nós chegamos aqui, os três caminhões já estavam estacionados aqui, mas de repente começou uma ocorrência atrás da outra. Aliás, nós vamos até saber aqui com a Tenente Carolina, antes de mais nada, porque o Corpo de Bombeiros foi acionado por um incêndio que aconteceu na Visconde, em Iaúma, há poucos instantes. Então, já vou dar uma informação agora. Tenente, tem informação lá do incêndio? O que foi? Exato, Pagliani. Tivemos informações a princípio, por ligação 93, de um incêndio em residência. Mas as equipes se deslocaram até o local, verificaram que não tinha risco nenhum. E, na verdade, um vizinho viu uma fumaça, mas que era proveniente de obras na residência. Alarme e falso. Alarme e falso. Muito bom. E aí você está vendo aqui, Valentim, olha aí, toda a movimentação do Corpo de Bombeiros. É até interessante a gente dividir isso com quem está em casa aí, porque assim, aqui não existe uma rotina muito calma, não. Porque as coisas podem mudar de um minuto para o outro, aliás, de um segundo para o outro. E como a gente está no dia da mulher mesmo, a gente veio aqui para conversar com a Tenente Carolina exatamente por isso. Porque, assim, é um trabalho que quem precisa de emergência vai lá, 193, eles se trocam rápido, eles vão para as ocorrências, homens, mulheres, cada um no seu perfil, né? E até interessante, ela está lá? Como é o nome dela? Sim, é a Soldado Fernanda, ela é motorista do caminhão. Soldado Fernanda. Deixa eu mostrar para vocês, para você ver como é que a mulher já está inserida. É no contexto aqui do Corpo de Bombeiros. Ela é motorista do caminhão aqui, ó. Ela que saiu dirigindo o caminhão, olha ela aqui, ó. Está vendo? Olha que interessante. Posso pegar uma palavrinha com você rapidinho? Tudo bem? Tudo bem. Ela é rápida, ela veio aqui, já acionou o 193, Valentim, já pegou o caminhão. É difícil de pilotar isso aí? Não, não, é fácil. É, mas tem que ter treinamento, né? Tem, tem que treinar um pouquinho. É isso aí, parabéns pelo seu dia. Muito obrigada, muito obrigada. Viu? Se junta aos homens para poder fazer um trabalho super bacana. Tenente, falando com você agora, vamos lá. Uma história interessante que a gente tem da tenente é que veio uma influência do pai para ela se tornar policial militar, não foi isso? Exato. Meu pai, ele foi policial militar por cerca de 20 anos, então sempre me incentivou a ingressar na instituição. E aí você prestou toda a escola, oficial, seu pai aposentou e você foi seguindo os passos dele? Fui seguindo os passos do meu pai, eu ingressei em 2013 como soldado e aí depois em 2016 eu ingressei na academia de polícia militar do Barro Branco. Peraí, então tem uma diferença, você começou assim, como soldado mesmo, você não foi, só depois você prestou para ser oficial. Exato, eu comecei como soldado no atendimento das ocorrências na rua, viatura do policiamento e só depois em 2016 que eu ingressei como oficial na academia de polícia militar do Barro Branco, trabalhei ainda um bom tempo no policiamento e depois pedi a transferência para o corpo de bombeiros. Tenente, a gente sabe, trabalho duro, correria, se tiver que subir com equipamento nas costas, tem que subir, tem que ter preparo. E a gente sabe que muitas vezes o preparo do homem e da mulher, ele precisa estar ali daquele jeito. Como é que é para a mulher estar no mesmo patamar ali de homem encarando todos esses desafios? Antigamente a gente tinha processos separados de ingressos na corporação, agora o processo é único, então tanto homens quanto mulheres podem ingressar, então a gente sempre incentiva as mulheres para peçarem esse concurso, ingressarem. Então constantemente a gente passa por treinamentos físicos e atualizações de conhecimentos teóricos também. Isso é importante, né, para poder, né, agora falando sobre comando, Tenente, é interessante a gente falar sobre isso. Hoje você comanda parte aqui do corpo de bombeiros, são divididos os comandos, mas você faz parte de um deles. Como é que é isso? Exato, atualmente eu estou no pelotão de bombeiros de Ribeirão Preto, então além de atividades administrativas, eu também realizo atividades operacionais. Então é o atendimento de ocorrência, toda aquela gestão e organização das ocorrências mais críticas que envolvam risco à vida. Isso é legal. Bom, parabéns pelo seu dia, viu, Tenente? Muito obrigada a todas as mulheres igualmente. Isso em seu nome e todas as mulheres da corporação, a gente está aqui também parabenizando. E, Valentim, dá tempo ainda de falar um negócio bacana, porque a nossa equipe foi até a base do Águia, do helicóptero Águia ali, do policiamento aéreo aqui em Ribeirão Preto. E foi interessante, porque a Thaís, a Tenente Thaís, ela foi a primeira piloto que veio aqui para Ribeirão Preto. E ela tem uma história interessante, parecida até com a Tenente Carolina, porque o pai também foi policial militar e incentivou ela na carreira. Só que ela não foi para o bombeiro, não. Ela decidiu, Jorgeão, mostra lá em cima, ó. Ela decidiu voar. E conta para a gente como é que foi o início de carreira. Solta aí. Eu, de infância, era a babona do pai, que ficava... Volta comigo aqui, o Pagliano. Inclusive, agora a entrevista me parece que está no ponto. E a gente vai colocar mais uma vez agora, ver se o Pagliano está me ouvindo. Muito bom. Vamos acompanhar, então, a entrevista? E já, já, eu reestabeleço o contato direto com o nosso Pagliano lá no Corpo de Bombeiros. Vamos lá, solta a entrevista. Vamos ver. O meu pai era subtenente, ele era do policiamento lá em São Paulo. Ele não foi piloto, não pertenceu ao comando de aviação. Eu, de infância, era a babona do pai, que ficava esperando chegar em casa, contar as ocorrências. Então, eu sempre tive essa vontade de fazer parte da corporação, de ser policial militar. Quando eu tive a oportunidade de prestar para a polícia e ingressar no Barro Branco, ainda não tinha nenhuma mulher no Águia. Para ver como é recente, né? Esse papel da mulher aqui como piloto é muito recente. A primeira mulher ingressou em 2012. Eu entrei na polícia em 2011, então não era nem um sonho possível. Então, no meu segundo ano de CFO, quando ingressou a primeira mulher, que hoje em dia é capitão Lara, que trabalha na região de Sorocaba, ela praticamente abriu as portas para esses sonhos se tornar realidade no futuro. Eu consegui prestar o concurso para o AG em 2018, porque você estando na polícia militar acaba virando um sonho, né? Você voar, você apoiar o policiamento e a sociedade de outra maneira, sem ser só na viatura, é muito gratificante. Então, em 2018 eu consegui prestar o concurso e em 2021 vim para o Ribeirão Preto. Pois é, Valentina, você viu que história interessante? E uma coisa legal que a gente tem que dividir aqui, que além de a gente ter a primeira piloto aqui em Ribeirão Preto, a Tenente Thaís, hoje nós temos mais, nós temos quatro mulheres que trabalham na base aérea, né? Duas são pilotos, uma é tripulante e a outra que auxilia ali também na base. Mas falando ainda sobre a Tenente Thaís, ela conta, assim, esse cotidiano, né? Como é que é o desafio? Porque você imagina, um 9-0 aciona, um assalto, às vezes um acompanhamento, um roubo em andamento, o helicóptero Águia precisa levantar voo rápido, precisa ir lá, dar suporte para a equipe na rua. Como é que é esse trabalho? Como é que a Tenente faz? Como é que é essa preparação até chegar na aeronave? Ela conta isso para a gente. O horário de funcionamento aqui das bases do interior é das 7h às 19h, normalmente, salvo quando tem alguma operação especial, que aí a gente tem um horário modificado. Então, eu me apresento às 7h da manhã, a gente faz uma manutenção rápida da aeronave, vê se está tudo certo, faz um briefing com a equipe, vê quais atividades vão ter para o dia e começa o serviço administrativo. A gente fica no serviço administrativo até ter algum acionamento emergencial. Nas cidades do interior, com exceção de Campinas e São José dos Campos, que eles têm resgate aeromédico, o serviço primordial do Águia é o policiamento operacional. Então, a gente fica aqui esperando ser acionado para poder apoiar a viatura ou fazer um voo preventivo. Então, em busca de veículos que foram roubados ou furtados, pessoas desaparecidas, ou no próprio policiamento em si, no acompanhamento de veículos, a gente apoia o corpo de bombeiros quando precisa deslocar a equipe para algum acidente mais distante, apoia a equipe ambiental, combate incêndio, defesa civil quando tem algum desmoronamento. Então, a gente fica aqui esperando dar a melhor atividade possível para a gente se divertir e conseguir ajudar as pessoas. Você viu cada história, né? É bem interessante a gente conhecer um pouquinho desse cotidiano, dessas mulheres guerreiras que estão aí, né, sempre batalhando. Só que é o seguinte, né, Valentim? Como a gente está falando de mulher, muitas vezes elas também têm sonhos de mãe, né, família. E isso aconteceu recentemente com a tenente também, né, com a tenente Thaís. E aí, como é que ela concilia tudo isso? Como é que foi a maternidade no meio de toda essa correria, esse trabalho diferente, pilotando helicóptero, correndo risco? E, de repente, tendo aquele momento de mulher também, de mãe, né, ela revelou algumas coisas para a gente. No passado, eu ganhei mais uma menininha para o mundo, então, a gente sempre tem essa ânsia, não só por eu ser militar, mas de querer dar exemplo. E com a maternidade, eu acho que isso foi reforçado em mim, né? Então, todo o meu serviço que eu fazia aqui para a sociedade, agora eu faço também para a minha filha, para que ela me tenha como exemplo no futuro. Então, melhorou muito essa parte. Eu acho que a maternidade só reforça na gente, ela me deixou mais mulher, né? É isso que eu sinto. Olha, Pagliani, que história, hein? Que história inspiradora, falando que todo mundo pode tudo, mulheres, homens, né? E a prova está aí, tanto pilotando um helicóptero, um helicóptero Águia, da Polícia Militar, como também um caminhão do Corpo de Bombeiros, pelas ruas de Ribeirão Preto. Quer dizer, basta querer e bons exemplos não faltam por aí onde você está, né, Rodrigão? É isso aí. E para finalizar, Valentim, vem comigo aqui, vai. Eu já vou mostrar para vocês, porque agradecer ao Tenente Coronel Leal, a Tenente Carolina que está aqui, a Tenente Thaís, porque, afinal de contas, a gente retrata sempre o cotidiano de todas as mulheres e todos esses profissionais. Em nome dessas duas, a gente quer aqui agradecer todas as mulheres e parabenizar pelo dia. Essa é a nossa reportagem especial ao vivo por Balanço Geral, daqui, ó, direto do nono grupamento de Corpo de Bombeiros. É com você, Valentim. Um abraço aí. Muito obrigado. Um abração, Rodrigo Pagliani. Está aí ao vivo no Balanço Geral e logo mais você tem um encontro com ele também às seis da tarde no Cidade Alerta Interior. Obrigado, Pagliani. E um abraço a todas as mulheres do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Militar, da Polícia Civil. Tchau, 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 tchau.